As preocupações não acabaram, ainda há muitos desafios até o final da Olimpíada, mas a cerimônia de abertura dos Jogos parece ter emocionado muita gente que se reuniu no centro para assistir a festa. Cariocas e turistas cantaram ao som do espetáculo projetado por telões no centro e quem estava na rua só tinha um sentimento, orgulho. Nosso país também é criativo, nosso país também tem coisas muito boas para o mundo ver, para o mundo vir conhecer. O nosso país também é criativo, o nosso país também tem coisas muito boas para o mundo ver, para o mundo vir conhecer. Estou bastante orgulhoso, eu acho que está sendo muito bonito, a apresentação que nós estamos fazendo está maravilhosa, bastante orgulhoso. Adoro isso, e com tudo isso, fico mais orgulhoso, fico mais alegre. E aí E aí E aí E aí